Gente, partiu! Vamos testar agora a demo do Granblue. Colocar... Onde é japonês? E aí, ó. Legendas em português. Então, bora. Será a demo hoje, se não me engano? Ontem? Não sei. Saiu só pra console? Cara, acho que sim. Não sei. Acho que sim. Mas acho que saiu pra PS4 também. Tem pra Xbox? Esse jogo vai ser pra Xbox? Ah, fone de ouvido. Tá. Bom, é um RPG dessa franquia Granblue, que eu não sei onde começou. Começou nos jogos de luta, e depois virou anime, depois virou gacha. Ou era gacha, depois virou anime, depois virou jogo de luta. Ou era anime... Não, anime eu sei que veio depois. Mas, mano, eu não conheço nada, gente. Nada, sério. Eu sei que é um jogo bonito. Que eu acho que o jogo de luta é feito pela Arc System Works, né? Que faz um monte de jogo de luta top. Mas, eu acho... Mancho, tá ligado? Então, vamos lá. Vai ser meu primeiro contato aí com a franquia. O jogo lança dia 1º de fevereiro. Estou interessado. Estou interessado. Tem uma galera aí no chat aí, da live, que fala que é da hora. Que o anime até que é legalzinho. Tem uma galera aí que tá na expectativa, né? Ó, tem desempenho e... Qualidade, então. Então, bora. Mais um RPG, né? E eu tô cego. Cadê eu? Eu tirei eu pra tirar... Nossa senhora. Então, gente, é... Vamos iniciar aqui, porque depois... Vamos conversar depois. Você pode ganhar recompensas para o jogo completo, jogando a demo. Ah, era o viajante? Ah, vamos ver da história, gente. Modo assistência? Para jogadores que querem curtir a história, triunfar em batalha, só esmagando o botão. Adoro. Porque o Tales of... O Tales of eu jogo no Easy, mano. Falo mesmo. Jogo no Easy mesmo. Porque... Porra. Para jogadores que querem... Experiência cinematográfica completa. Basta mover o direcional nas batalhas. Porra, aí também não. Vou deixar desligar. É que, tipo, o Tales, cara, você tem que farmar muito. Mas muito, cara. Tá ligado? Aí é foda. Aí eu só vou... Eu guardo a história. Tá ligado? Modo assistência não será usada. Vamos ver, né? Vamos ver primeiro, né? Vai que o gameplay é da hora pra caramba. Ah, então, né? Então, ferrado. Dia 26, Yakuza, que agora é um RPG, né? Basicamente. Vai... Depois, dia 1, esse Grand Blue. Aí, dia 3... Nossa, cara. Dia 3, Persona. E depois, ainda, acho que é Março. É Março que saiu Final Fantasy? 7, Rebirth? Meu Deus. Tão fudido. Aí tem os personagens aí, ó. Lancelot. Yo. Catalina. E aí tem os personagens? Ia. Siegfried? Sim. Bora. É final de fevereiro? Tão fudido. Eu já vi as animações lá da Arc System Works, pelo menos. Uns jogos de luta lá. Meu Deus, que coisa linda. Crise Squad, eu já postei tudo no YouTube lá, o Rap. Mano, eu conheço essa voz. Caralho, essas bosses aí são só dupladores famosos aí? Ou eu tô doido? É que eu nunca sei, mano, quem... Caralho, você tá me lembrando bastante, Tales of, né? Estilo gráfico. Bonito, por enquanto, tem ele. Olô. Eu tô doido. E daremos os goblins, você se concentra nos evacuados. Cara, só de não ser... Mas, cara, só de não ser PNG falante aqui, tipo, na verdade PNG que nem tem dublagem, ó, top, tá? Porque, pô, só de ter calenda aqui em voz alta pra você já ia ser triste, tá ligado? Mas já ganhou pontos, já vê que investiram, investiram. Vamos ver se vai continuar assim, né? Se você quiser, você pode conversar com os dois. A trancem-pira é muito legal, né? De nada, não é? Sim, não é. Por que eu sou a fazer uma coisa? Ah, porém, você pode usar a porta para você. Se você quiser usar a porta para você, se você quiser. É, você é o velho do meu irmão. É o Rolã. Bom, estou no modo desempenho, né? E mesmo assim o jogo parece bonito, cara. Rapaz. Ué, e a galera fica comigo aqui? Não some e fica só falando a minha mente? Nossa, mas acho que eu não gostei do HUD ali, o level da galera ficar aparecendo o tempo todo. Pera. Modo AC. Que porra é essa? Ah, é porque esse jogo tem co-op, né? Nas missões, a galera está falando. Acho que isso aqui serve para o co-opzinho, né? Acho que só no modo história que não dá? Tem co-op, cara. Cara, não tem como tirar esse HUD, não? Só por enquanto que não está acontecendo nada? Eu podia sumir, né? Enquanto está acontecendo. Muito estranho isso. O solo sagrado cura completamente todos os membros do grupo, além de reabastecer seus itens de recuperação. Capitão não perca a chance de fazer uma pausa para se recuperar. Este jovem está em uma jornada até a ilha astral Estalúcia. Ele é uma ótima escolha para todas as situações e aprende todo tipo de habilidade de ataque, defesa, cura e suporte. Capitão pode criar vários combos usando o quadrado. O ataque triângulo dele pode ser carregado para ficar mais forte. Mas há combos aumentam o nível de artes adeptas do Capitão. As habilidades ficam mais fortes em níveis maiores de artes adeptas. Então, domine seus combos. Eita. Tranquilo, né? Tranquilo, não sei se. Ah, que navegação é o... É o Navir... Navirgação. Acho que... O bicho dragãozinho deve se chamar Navir, enavirgação. Entendi... Muito bom, muito bom. As habilidades aqui, curar todos. Caraca, o maluco faz tudo mesmo, né? Pô, eu só não gostei do HUD, até agora. Tá muito estranho o HUD. Será que tem alguma opção pra isso, gente? Pera aí. Acho que não é aquele navegação não, né? Tipo, assim, alguma coisa pra HUD sumir e só acionar, tipo, quando a gente for lutar, alguma coisa assim, tá ligado? Então, a direção certa é que você mora por um tempo, você só fica disponível. Mas acho que isso aqui não é. É, sei lá. Acho que o navegação é só aquele ponto ali que aponta. É, sei lá. Maravilha. O que você está fazendo? Vamos ver o combate. Deixa eu já ver uma habilidade top. Destruir a armadura. A gente tem o que? A gente tem o que? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Você pode fazer isso aí? Você pode fazer isso aí? Não é verdade, mas... Não é? A gente tem que perguntar com a góbulin. O que é? Você tem que pegar o que está acontecendo. Mas... Eu posso deixar para nós. Pode? Pode, pode? É verdade. E aí O cara parece legal E aí 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 Não sei o que faz desencadear, acho que é só um ponto que faz desencadear esse ataque conectado aí. Usar defesa pra ver como é que é. Os bombinhos parecem legais, velho. Então... Tudo bem. Vamos ajudar os que o personagem que está fazendo! O que vai acontecer é se tornar uma vez mais tarde? Bom dia, vamos lá! O que é isso? Há outros lugares que estão atingindo. Ok, vamos procurar também o outro lado. Por isso, eles estão atingindo com o vento, e eles estão atingindo com os goblins. Então, se você for atingir, você vai atingir. Você vai atingir. Você vai atingir. Ok. Aqui é a Lola. Vocês estão vendo as pessoas que estão pegando. Entendido. Muitas, vamos lá! Isso aqui só recupera a vida, né? Não recupera o MP, velho. Assim, o Rakamu e a gente que a gente conheceu foi uma cidade de aqui, mas... Naquela época, o Rakamu estava lá, então... Eu queria criar um armadilhado, né? Eu não me preocupava, né? Eu não me preocupava, né? O que aconteceu, né? Ah! 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 O que aconteceu? Vou mirar o papel dela... Eu não me desculpe. Eu não me ajudava, Ryun. Não, eu não me lembro. Esse prática não foi para não. Não, eu não me lembro. Isso aí... Eu não me lembro. Ele não me lembro. NERA% Eu queria saber o que é esse artist 2 que apareceu aí, não só, mas, velho... Link 16% Pessoal! Vá embora! Meu pai está se amando! Vamos lá! Todos, não cuidado com a minha mão! Muitas mãos, vamos lá! Bom, primeiro, a gente é uma espécie de desfile. Ainda não, vamos lá. Não, não a gente se quer. Mas, você não vai começar com a minha mão. Vamos lá! Eu sei quem? Ah! Isso tem que usar só tudo. Não pode fazer a avança. Arrgastando a distância e cair! Um botão e escondendo! Ah, fico! Agora vou fazer um passo mais rápido. Fico com desesperando! Tem que ser o mesmo. Vamos lá, tranquilo! Vem cá! Isso que está bonito! Atenção do jogo, não tá, não? Vou tá de boa. Caralho, bolinha de magia que é o do Sotaku. Ah, tipo, na verdade, aquilo ali, acho que nem MP não, pô. O que é aquela barrinha de baixo ali, será? Do life. Os outros estão 100% pra dar o ataque conectado, será? Tá de boa? Tá. Vou deixar então assim. Ok, agora tá tudo. Obrigado. Eu acabei de salvar. Eu acabei de salvar. Eu estou agora... Estou muito feliz. Eu acabei de salvar. Parece o mesmo cara que eu acabei de salvar. Eu acabei de salvar. esse jogo podia estar lançando hoje né cara poxa dia 1 de fevereiro é para acabar em precisar um pouco mais esforço para abrir esses baús tesouros tentadores toque no baú e colete todas as pedras pode se lançasse hoje a ser legal cara te daria para em jogar tranquilo E aí e é pera já não peguei o baú o que foi para o bata tem que seguir esse trecho pera aí E aí Apenas o mesmo! O que é isso? Aqueles são... Todos vão nos��ter. Segundo o mesmo... Você já está vendo? Você já viu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou provar? A gente se juntou. Só um poder. Eu não estou capaz de sair aqui. Vamos ter que ir, isso? O que é isso? É incrível! É muito legal! Vá, vim! Vocês, vocês estão aqui! Vá! 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 O que é isso, mano? Com escudo, gente. Ah, tem o quebra escudo. Olha a variação de combina aqui, velho. O play parece legal. Ah, não carregou o estridor de armaduras aí. Eu quero saber se dá pra usar os outros personagens lá, velho. Ah, eles estão com aquele bagulho 100%, que é o poderzão, tá, né? Esse jogo aqui, ó, Grand Blue Fantasy Relímpio. Falando em que, ó, 100%, não sei o que isso quer dizer. E aí, rapaz? Muito forte, Cobra. Por favor, cuidado! Ah? O que é isso? O que é isso? Ah? O que é isso? 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 Tempo de conexão. Tempo de conexão é acionado quando o nível de conexão chega a 100%. Cada membro do grupo realiza um ataque conectado. Tempo de conexão, o inimigo fica mais lento e você recebe vários efeitos. como poder de ataque aumentado, regeneração de vias, recarga de habilidade. Hum, que time! Caralho! O console do jogo lança dia 31, se quiser a pré-venda, ganha 3 dias antecipado. Sia, né? Sia ou não! Eu não vou comprar esse um jogo não. Toslike! Tem que torcer pra ganhar. Porque vai ter tanto jogo clicking A monde 1, pode amar! Porque vai ter tanto jogo táGsVER이다! Bem, já está tudo bem. Joja, vá para a frente. Obrigado! 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 Eu vou. Não, não! É difícil! Vá para eles! Eu vou para lá! Eu vou para lá! Eu vou para lá! Eu vou para lá! O que aconteceu, Roland? Este lugar é a minha. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eu não sabia que era o ano de baixo. Eu não sabia que era o ano de baixo. Eu não sabia que era o ano de baixo. Ob creepy. Eu já estou noング do mesmo bom. É só um 75%. Eu devo passar de volta! Então eu desculpe bom já! Você deve ter, eu peguei qualquer coisa aí. Será que o pessoal結構 atuando? Não entendo que o pessoal игра多少 temos, e quero oferecer um atalha de Koch. Não entendo que... Onde de coisa na dela, tá vendo? E aí, rapaz, três, né? O que é isso? São três cidadãos? Não é problema de uma vez, não é problema de uma vez. Eles estão com o poderzão lá 100%, tá ligado? Podiam usar, né? Tem o jeito de esquivar na hora certa. Galera, prática, a gente nem toma dano, velho. Tá bem de boa, né? Ai, só foi eu falar. Deixa eu usar a cura aqui pra ver. Caralho, foda. Meu Deus! Que foda esse super ataque aqui, hein? Ah, lá usou, ó lá. Ah, lá usou, ó lá. Ah, lá usou, ó lá. Ah, lá usou, ó lá usou. Onde está a cura? Ah, lá usou, ó lá usou. Foda, hein? Foda, hein? Gostei. Então, link 100% vóra ostras. Caralho! Que foda, mano, o ataque aí, cara. Ai, ai. Let's go. Acho que não vejo no... cheguei a jogar, não. Não sei pra onde eu estou, hein? O que é o seu marido? Como vocês... É o caminho do Kiko Uchidão. Ele me enviou e me ajudou. Vocês, vocês estão bem. O que é que... Rôlan? Eu gostei. Eu gostei. Então, rapidamente, Rôlan殿. Espere um pouco. Na verdade, nós... 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 Então... Eu acho que... Ih... Oi... O velia do meu irmão! Rôlanです... Eu... Eu estou... Nós deles... Nós... Eles espereiam... Rôlan... Vai ser... Eu... Eu... Já dá para a gente ter um pouquinho mais de contexto aqui, né, dos personagens. Dispositivos sem fio capaz de transitir, sons a longa distância. Transceptores são raros, extremamente caros. Ah, então através desse trequinho, né, que a gente conversa aí com o carinho. Bichinho fica carregando, velho. Ai, ai, tadinho. Sei lá, Estelle. Mas não me é estranho não, as vozes, velho. Lá vem, agora é possível acessar o serviço oferecido pela cabana dos adereços de Sierocarty. E pelo ferreiro no sol sagrado. Não disponível na versão deles. Tururu. Então a gente não tem MP mesmo, né, tipo, é só tempo, né, cooldown. Cara, eu não vi nada não de... Pera aí, itens. Não vi nada de trocar personagem aqui. Ah, talvez aqui. Não sei se dá não, viu. Pelo menos por enquanto. Ó, talvez aqui em grupo, ó. Mano, é só pra eu vir aqui e me jogar aqui mesmo. Certeza? A história do anime tem alguma coisa a ver com a história desse jogo aqui? Sabendo vai pro YouTube, não sei. Caralho. Caralho. Você sabe que é um arma de設定. Você sabe que ele tem um arma de cunho manteiga? Você pode usar alguma coisa? Você pode usar dos instantes? Você sabe que é isso? Os robots estão conseguindo fazer isso. Queremos fazer isso, é um exercício do jogo. Guarante à cabeça. Eu não sei o que aqueles itens fazem ali, velho. Vai ser cura, né? Mas... Azulzinho mesmo, sei lá. É incrível, não é verdade, Daryna? Não é uma coisa assim. Uma coisa que tá me confundindo um pouco aqui, porque... Lá no Final Fantasy XVI, eu apertar o quadrado pra abrir as magias e usar R1. Aqui é o R1 pra abrir as magias e usar o quadrado, ou triângulo, né? Dá uma leve bugada na mente, já que eu joguei sigilo no Final Fantasy XVI. Não sei o que eu falei, mas eu não sei o que eu falei. Eu já fui! Ah! 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 E aí E aí E aí E aí E aí e ela apertei quadrado para abrir as as escolas ali velho aí deu um ataque no ar para nada Ai carai Ui Como foi marcar ele velho Eu dou o centralizar vai para o outro lado nada a ver Era para curar a galera Tem aquela galera né, mas... tá bom. Tô fazendo um bagulho no Final Fanteis ainda velho! Né? Ah, eu não tô no cem por cento. Ah, foi. Ah, zero absoluto? Caralho, virou camos agora aqui. Caralho, que foda. Foda, foda, foda. Ih, chegou outro gradão aqui, velho. Ah, agora vai. Ah, bom trabalho. Ah, bom trabalho. Adicione. Ah, foda. Ah, foda. Ah, foda. Ah, foda. Ah, foda. Foda-se, velho. Foda-se, velho. Tão mais pra você! E aí, oi, caralho. Nossa, apertei bolinha pra esquivar na hora do... Quando o bicho pegou, tá ligado? Mas é o R2 aí. Ah, meu Deus. Ah, foda-se, ó. Ah, foda-se! Ah, foda-se. Ok, eu vou decidir! Nossa, o outro é aqui, cara. Caralho. Nossa, acho que eu perdi. Ah, parou já. Pera aí. Obrigado. Você ainda vai, cara. Vamos lá! Tem parry? Será, velho? Não, não vai. Você está indo para isso? Você está indo para isso? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Então pode me contratar! Eu mesmo não tenho nada. Ah, está claro. É o que está acontecendo! Ok! Até aqui... Estou vendo uma vez mais difícil. Sim. Quando tu está em frente, senhor? Vamos aqui! Errou! Absoluto zero! Não, foi outro zero absoluto. Mas foi a mulher do gelo, a Catalina, que começou de novo, né? Cara, que luta legal, velho! Quem é que eu estou com ninguém! Eles... e aqui no chão e aqui no chão e aqui tem um o chão e o chão e o chão e a minha senha o bingo não é com cara que a fã da As recompensas podem ser obtidas no Grand Blue Acabou a demo? Sério? Sim, eu vou atender ao lugar de do the party. O segundo a missão de missões é o late homens de Minoela... Outrar parte do comando para o Sol dónde está. Se vocês desejaram o Sol no México... ... hoje vamos dar um escudo de 4 ferros de Terra do E Wait. Agora você vai ter o caminho para o Sol no MENU. O Sol no México... ... que foi um dos ferros de MENU agora... ... que foi um dos ferros de MENU na Terra... Se vocês querem fazer o caso, se vocês querem fazer o caso, o que é isso? Não... O que é isso? Você não sabe se tivesse que enfrentar o Zeikon lá no Five of Hearts... É muito mais sucesso! Eu não sei o que. Eu não entendo as lutas. Se todas as lutas fossem ilegais que nem essa primeira, tu é? . . . . . . . . Não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou passar o meu desculpe. Eu vou passar o meu desculpe. Bahamut! Eita! Até o Bahamut! Eu vi várias coisas até aqui. Eu vi que esse jogo tem uma mistura de várias mitologias. Também, né? Eu sempre te ajudarei. Eu realmente... Eu agradeço muito. Então... Aqui tem o tal do tutorial e tem as missões aqui, né? Esse aqui dá para jogar co-op online, né? Vai dormir, Léo. Seu mais sono. Então permite que você mude os membros aí, ó. Aqui sim. Coloque suas habilidades à prova contra vários inimigos e desafio cumprindo missões no balcão de missão. A versão demo inclui três missões para você se divertir. Não esqueça de preparar seu grupo com equipamentos e habilidades no menu principal antes de partir. Eu trabalho é como capitão. Proteger a todos. Ah, demo. Será que dá para jogar online? O que? Ah... A única coisa que eu queria que tivesse mais personagens... Ah, vai ter, pô. Uma missão e vai vir por gata. Você pode aceitar novas missões e verificar episódios existindo no balcão. Vocês só... Aí, ó. Jogar... Fazer um aqui. Horda, chefe. Quero chefe. Tem alguém aí que... Queira jogar? Deixa eu ver aqui como que é o jogar online. Tem que ter adicionado amigo? Ah, dá para colocar... Qualquer pessoa, apenas líder... Amigo do líder, amigo do... qualquer pessoa. Aí, tipo, alguém poderia entrar, né? Ixi, não dá para trocar o... A região. Aí, tem que baixar na mesma PSN, talvez. Que eu baixei na PSN americana, eu acho. Isso aqui. Ou foi na brasileira, eu não sei. Ou só tem esse servidor, talvez. Não sei. Uma missão aqui, normal mesmo. Só tem que aprender a modir os membros... Porra Tem gente pra caralho Nossa, vai ser difícil né Tipo, conhecer geral Vamos ver né Cadê? Vou colocar um raiozinho Um outro raiozinho no lugar Só pra manter Cadê? Acho que dá pra mudar o nosso principal Também né Vou pegar esse aqui Porque usa uma katana e parece que é obscuro Não sei Ah, ele é também Tem um lance Carro de foguinho Quer trocar seis por meia dúzia Chance de crítico Ah, ela usa uma nodate Na verdade né Nem é uma katana Habilidades Habilidades podem ser definidas Ah, é sombra que chama Pô, velho Que porra Ah, aqui dá pra gente ver né Os golpes dos outros personagens Sem precisar ter que executar tudo Acho que eu já vi isso em algum lugar Tipo, bem recente né Essa distorção depois que dá o ataque Não é o IAI Mas, tipo ali ó A quebra na tela Olha lá Isso aqui ó Ah, onde será que eu já vi isso em? Não, bem recente agora Então, não sei se tem fraqueza de elementos E tal Ó, vamos lá Vambora Ah, esse jogo tem Bom saber cara Pra gente deixar bem né Bem diversificado o grupo Ó, essa que eu tô Ô, Sterling Do triângulo dessa aqui Não tem? Tem ou não tem? Então pra que que servem esses aí Tipo, água Sombra aí Pra que? Tá, vambora Agora de dar IAI né Pelo jeito Caralho, The Last tem que jogar isso aqui né Jogo de wife Legal que o bicho ficou longe né Ai ai Fantástico Enquanto Hum 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 Ta-se Hum 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 Ah, dá pra escolher a parte ali que eu vou focar. Nem tinha prestar atenção nisso. Ou não. Não, tá assim. Hum. Não, 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 não. Parece que a gente tá cargando ali um borboletinha, né, velho? Não, não é o X não, acho que é o do quadrado, ó, que dá o dash mesmo. Caraca, tá aparecendo bastante Monster Hunter que segue, né, velho? Essas missões, né? Já acabou, velho? . . . . . Você acertear eu comi rede de cabeça Encontrei Aqui, para o Fluminense, ganha cada um que vai fazer. Hum, legal Foi bem legal, velho Caralho É, sempre o zero absoluto, pelo jeito Caralho, velho Que porra, que é o atalho Ah, tá, o atalho crítico, ou quer dizer, conectado Vai dar bom, gente, vai dar bom, confia, ele vai vir aqui Vem mais perto Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu, que eu não quero desperdiçar Você vai vir aqui, velho Ah, mano, ele parou ali Mas é o filho da puta Maldito Agora vai ficar que nem doido aí Nossa, o do bolinha ali é muito louco, né? Nossa, agora que eu vi meu life Nem tava prestando atenção no meu life, velho Tem que ver os combos dela, né? Pra ver como que é Do quadrado, triângulo Do quadrado, triângulo Ih, bem na hora que eu soltar bagulho Ah, mas fez ainda. Beleza. Tá fudido. Vai morrer. Vai morrer. Nem vai precisar de todo mundo fazer o bagulho, né? Sequencial. 39%. Ah, mudou. Quando é 3, muda o gop. Que eu não participei. É legal, velho. Porra. Ah, tem o desafio de 3 minutos. Ih, rapaz. Tô vendo que a galera vai... Gacha, né? Tem que ter o waifu, né, gente? Interessante, cara. Interessante. Esse jogo vai sair no PC, né? Porra, ó cara. Coloquei no time aí pra roubar meu estrelato, velho. É, eu acho que eu vou ter que pegar no PC, né? Mas, ó. O negócio que eu tô ganhando da demo aqui não tem a demo no PC, né? Pera aí, eu acho que eu tenho que trocar o grupo, né? A Zeta aqui parece legal, né? Com a Armona, ó. Vou testar esse mano aqui. Eu vou testar esse mano aqui. Eu vou testar esse mano aqui. Vou tirar o Lancelot, porque é safado. Ó. Aqui... Sei lá quem que eu boto. Teve algum que não foi aqui, velho? Que a gente já jogou na outra demo lá da história, né? Deixa assim, mano. Tinha que ver a lista de combos, né? Também. Caraca! Espada. Ah, esse aqui é um buff? Hum, tá vendo que esse aqui eu vou errar o tempo todo. Esse aqui não parece ser muito fácil de jogar, não. Ai, ai, sei lá. Aqui, tá vendo que esse aqui é um buff? Ah, é muito fácil de jogar, não vai passar. Ah, sim. Ih, entenda é aqui, né? Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ó, isso aqui é Golem. Amém? Amém? Hum, 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 hum. E aí E aí E aí E aí E aí O pior que eu peguei um bicho terra né E aí E aí E se tiver o bagulho de elemento mesmo Acho que Prometi me dei mal né Eu não sei como funciona nesse jogo mas E aí 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 A E aí E aí E aí E aí E aí Ah, já dá de ver, mudou. Ops, mandei bagulho errado. Nossa, agora o bicho tá apoiando, hein? Dessa vez só sai fora, velho. Ai, ai. Ai, droga. Demorei um pouquinho pra soltar o bagulho de counter aqui. Ele ainda dá um chutinho no Mettrapp ali, mas vai dar, né? Nossa, eu não tomei o dano? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ai, cara. Caralho, meu amor. Eu não moro. O que é que faz o bagulho azul, mano? Ah, espera de geral. Acho que eu desperdicei, então. Seu HP chegar a zero... Ah, o bicho ali morreu. Hum... É foda, hein? Ah, tem tempo, pô. Ah, mas eles mesmos podem se rever. Então beleza. O que? Não, não, caralho. Nossa, quase. Oh, caralho, não é o R2 que solta, pô. Vambora, vambora. Ah, tem uma galera, já estão 100% lá, mas acho que eu não consigo chegar, né? Triste, talvez. Hum... 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 Puta tá até. Hum... Hum... Foda. Atenção! O Pato SMS te aproxima de um minuto e proposta de um minuto e um novo jogo! O Pato SMS se torna Ugi! Algum area de cima... Não aguenta ela! Vamos ver o que estou a fazer! Ah! Eu vou tentar! Não nos protege tudo! провé o início do lugar! Não vamos lá! Vamos nos contálos! Juntos, depois de вечermos! E aí! Temos o que vai surgir! E aí E aí E aí Nossa, mas eu tô com uma luta bacana, eu queria deixar ali Opa Vem, 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 vem Aê, deu o counter Ai, ai Pior que o personagem que o Siegfried, né Parece legal, velho Do counterzinho é legal, velho Lembra do Usar a katana Nodati lá do Monster Hunter, né, velho Pô, legal, velho Ah, tinha uns desafios ali, nem vi, mano Pô, ah, não entro em condição crítica mais Ah, tá, conseguimos os outros ali É só os 3 minutos que Ainda não rolou, né É, tem que montar um timezinho Legal, né, baseado na fraqueza do bicho Pô, gostei, hein, gente E eu nunca levo MVP, né Triste Nossa, que vai ter de maluco tentando pegar o S++ ali O Vim tá enrolando pra, o quê? Desde o ano passado, pra terminar, zerar o Yakuza 7 É, fazer o quê, né, mano Vai ser viewer do The Last Ó Ó, gostei desse personagem Oh, ó Hum, 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 hum Aí, lembra Um, hum, hum, hum Amor, hum, hum, hum O, hum, hum, hum Certo, valeu Vai lá Lembre-se! Eu não tenho medo! Olha, o lapizinho desse Lancelot aqui parece legal, né? Olha! Será que eu tô com dois de fogo, né? Olha que eu vi, tá aí. Olha que eu tô com dois de fogo. Hum 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 hum. Trabalha para a cidade, grupo de caça, bestos primordiais. Arves, arma de selo. Extremamente habilidosa em contra-ataques e ataques aéreos. Salte em um inimigo após o combo. Hum, triângulo vira um bagulho de contra-ataque, então? Interessante. Esse aqui não tem boss, mas vamos lá, né? Espadachinho e cabelo rosa que eu uso a Nodat lá? Eu já usei, já. Não gostei muito. Mas... É questão de costume, né? Rapaz... 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 Então, não conseguem你們 fazer band uniça? Pessoal. Papazou! Parede! Filho aqui! Começa! Venha! Vou seguir! Ok. Sim! Conseguiu de continuar, hein? Você precisa passar o lugar da luta? Ela faz o lugar... Se você quiser isso... Isso não está em seu lugar. Não estou pegando a espalda. Acho que agora você estava indo. Vamos dar um pouco para a espalda. Que você vai aparecer aqui atrás. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Você está indo bem? É isso aí. Você está indo bem, né? Hum... É bem-vindo, né? Oh, você está indo bem! É bom! Eu tenho um tiro no tiro do bicho, mas eu achei que ia para cima dele com tudo! Eu vou! Agora! Eu vou! 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 Não perguntei! Fiquei! Eu vou! Deixe que pegue! Você vai! Eu vou! Deixe que segure! Deixe que irá para o primeiro lugar! Seguindo arakááá! Você está todo bem! Não está na velocidade! Não está tendo necessário! Não está caindo! Isso vem em cima! Vamos! Não foi! Eu que passei! Deixe que pegue! Eu não me esqueça de fazer o segundo lugar! Ela, tipo, ataca e escapa, né, mas acho que dá pra já voltar atacando, né, no quadrado, quer dizer. Tem que fazer pro lado certo, né, senão não dá certo. Hum, é, tem que apertar o quadrado depois, né, ô, droga. Dessa vez é o que iniciei, mas, nossa, foi no bichinho nada a ver, coitado, vou apanhar um monte. Tenha uma energia de pé, e a pessoa não custa, não. Se bem que o outro está tomando lá também, ó. De graça! Descentando o seu pedido! Isso depende do elemento que iniciei, então, né, o bagulho, né. Me apegue! Vem, vá, vá. Você irá. Você irá. Vamos lá! Estou de volta ao longo do seu lado. Eu trouxe uma grande ferro. Então, acho que não é quem inicia, acho que é o elemento, porque teve outro que deu o mesmo tipo de golpe, mas acho que nem era o mesmo personagem que estava no grupo. Mas acho que era do mesmo elemento, falei, eu acho, né? Não sei. Pô, legal, gente. Gostei. Quem inicia, não, quem inicia não, acho que é o tipo de elemento que inicia, no caso. Porque tem personagens que dividem o mesmo elemento, né? Tem mais de um personagem de fogo, tem mais de um personagem de gelo, água, sei lá. Entendeu? Ah lá, tem que dar. Pô, tinha que ver e iniciar com ela pra ver qual é que é, né? Bom, gente. Mas tá aí. Granblue Fantasy Relink. Vai sair dia 1º de fevereiro, né? Pô, legal, legal. Parece promissor. Pena que vai sair no meio de um monte de RPG, velho. Porra. Aí é foda, tá ligado? Ai, 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 ai. Esses caras, viu, mano, gostam de ferrar com os outros, né? Mas, é, gostei, gostei. Mas, acho que eu não vou conseguir dar o... O... A dedicação que esse jogo talvez merecia, né? Foda, mano. Triste. Mas, é isso aí. Legal. Pra quem quiser, a demo tá disponível nos consoles, né? Ah, é... Mas, legal, cara. Pior, né? Lembra um pouquinho Monster Hunter, essas missões. E Tales of. Cara, os caras dançaram junto com Persona, junto com Yakuza e... Ah, é um tempo relativamente, relativo até, grande ao Final Fantasy, né? Mas, que data ruim, velho. Que data ruim, mano. Na moral. É isso aí. A gente já viu, já. Legal. Então, tá aí, ó. Pra quem quiser comprar, já. Talvez esse jogo aqui não pegue o hype que deveria, talvez, né? Por causa disso. A galera vai tá lá, tudo... Persona, né? Já pensando no Final Fantasy também. Foda, né? Legal. Curti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.